Sim, meu nome é Miguel! Já se viu? Agora eu adoro isso aí Coração pra do lado, sofrido com teu Deus Canal do seu lado, agora são os três E quem vai se render e não tem missão? Next one! Me faze de conta que me deu amor E tá pra acabar Coração de outra vez Passando a borracha Vamos, baby! Vamos, baby! Pra todo casal que se ama E a voz pra o meu sorris E a cura dos rapazes de água E se eu for o orgulho, ei E nem posso separar Seu pé no meu pé no meu Se virar azul Losequil! Losequil!